Quem talvez faça muito sucesso também é o Fred, o Bocurroso, porque agora ele falou que está partindo rumo a novas oportunidades profissionais. Ele mandou um vídeo, incrível, vamos ver. A gente tá de resenha aqui com a equipe, inclusive eu tava contando a história da época do teatro, já fiz teatro, fiz dos meus 16 aos 22, depois quando eu tinha uns 24, 25 eu voltei a estudar teatro. Sim, tenho muita vontade, não me vejo fazendo uma novela, um bagulho muito longo, mas pô, um filme é uma parada que eu tenho muita vontade de fazer, vai saber se um dia não pinta aí. Muito legal. Humilde, humilde, não me vejo fazendo novela, mas um filme, quem sabe... Novela é muito longa, pô, não tenho saco com essas porra não, mas filminho, três diários... Tem que jogar, tem que jogar um futebol ali, tem a Copa Desimpedidos lá dele e tal, aí não dá pra novela, né, é muito trabalho. Mas o filme, quem sabe, tá bom. O filme, é, o filminho, três diários, tô dentro. Tá bom, tá bom.